Ei Brasil, mais um vídeo especial aqui da família Buscapé na Irlanda. Lorenzo, Manuela, eita coisa boa! Um passeio de dia de domingo! Dia de domingo, eu nem imaginava que ia conseguir fazer isso, né? Porque a gente tava marcando chuva. Onde está marcando? Não está marcando chuva, mas vai arriscar, tá? Estamos indo aqui em umas cavernas que já tem um tempo, um bom tempo que estou querendo visitar, né gente? Só que daí sempre acontece alguma coisa ou a gente vai pra outro lugar ou chuva que é o normal e aí nada, nada, nada. Então, vamos lá gente! Quem ainda não é inscrito no canal já sabe o que eu já peço pra vocês. Isso! Inscrever no canal, dar o like e apertar o sininho, tá bom? Então, vamos se divertir gente. Hoje a aventura é lá naquela montanha ali em cima, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aí lá gente. A intenção hoje é chegar lá em cima. Lá nos cavernas. Dizem que ela é rica no folclore... Irlandês. 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 Então, com certeza vou pesquisar algumas histórias e vou contar pra vocês aí ao decorrer do vídeo. Tá bom? Bora lá gente! Bora pra vinheta! 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 Oi meu povo! Então... Aí a gente, depois de ficar perdido, pode tentar entrar achar a porteira certa, né? É porque é estranho, né? É estranho, né? Fechado, né? Abrir uma fazenda dos outros pra entrar, né? É. Mas daí a senhora explicou pra gente direitinho e daí... Podia entrar pra fazenda fora. A Régis, ela não é touro, é vaca. Tô falando... Pois é gente, essa hora o Régis tava estressado, né? Por causa das vacas ali. A Manoela estava com o sapato vermelho e eu de cabelo vermelho. Aí ele falou que a vaca ia atacar a gente. Eu falei, não. Elas são vacas, não touro, né? Mais um dia. Mais um dia que não ficaremos perdidos. Tivemos indicações de seguir. E do lado de cá, não retorna. Ah tá, então não vai querer. Entendeu? Bom, então vamos com um pouquinho de história, né? Um pouquinho de história dessas cavernas. A Mundo tem se dito que elas eram usadas pelo homem ao longo de vários milênios. E a Mundo se sugere que elas eram locais de antigas práticas religiosas ou até mesmo reuniões. E essas escavações realizadas no início do século 20 pelo Robert Francis Scarf. Ele mesmo descobriu restos de animais significativos. Entre vários se incluíram urso pardo, o lemming do ártico, o alce irlandês e o lobo cinzento. Que bacana, né? Muito bacana. Imagina. Muito rico, né? Mas assim, essas práticas religiosas, eu acredito que isso passou por muitos e muitas crenças, né? Porque é um país muito místico, né? Sim, com certeza. A Irlanda, além dela ser um país católico, mas também tem muito místico, né? É uma mistura bem... Eles acreditam bastante em muita coisa. Então imagina quantos tipos de religiões, de crenças que aproveitam desses lugares para fazer rituais. Exato. Até hoje. Como a gente mesmo acompanha, né? Eles têm aquelas pedras simbólicas onde aconteciam aquelas religiões, aquelas crenças deles faziam ali. Como você vê mesmo, tem muitos parques que são fechados, que eles acreditam ali. Ainda existem fadas. Exato. Eles fazem o cantinho das fadas, né? Tem tudo. Eles são minha amiga. Eles são minha amiga. Minha amiga do meu amigo. A gente nem pode entrar certas áreas, não pode ultrapassar, porque eles ainda acreditam que ali ainda tem as fadas ainda. São lugares sagrados para eles. É. Sagrados. É sim. Com certeza. Então, um lugar desse, pode ter certeza, tem muita história por trás que a gente, se for para procurar, tu vai encontrar muita coisa legal, né? Muita coisa legal. É. Ainda estamos muito baixos do que nos aguarda. Bom, vamos um pouquinho de contos. Tem vários, né? Sim. Vários livros. Aham. Vários contos. Escolhe um aí bacana para a gente. Bom, eu vou falar dois. Ah, beleza. Dois. Que eu achei muito interessante. Entendeu? Vou falar um do senhor Diamond e a Granny. Engraçado, Granny esse nome é comum aqui na Irlanda, né? Sim, sim. Nome muito comum aqui. Principalmente o pessoal de Dublin tem muito esse nome. Conta que esse guerreiro foi capturado e preso nessas cavernas enquanto ele caçava um javali. Nossa. É. Como vingança. Entendeu? Eu fui preso aí dentro. É. É, vai procurar o javali. Ficou aí. Agora tem um moderno também que me chamou a atenção também de 1779. Nossa, super moderno. Super atual. É. Nossa. Gabriel Benagra. Ele conta que em uma dessas cavernas elas são interligadas. Você faz uma comunicação com Roscomo. Cuidado. Legal. É. E tem um bezerro. Eles queriam levar um bezerro daí pra Roscomo. Nossa, isso aqui é muito de gosto. Mas você nunca poderia levar esse bezerro ao mês que conduzisse pelo rabo. Eu sou muito insegura. Ah, é. Imagina sair puxando o coitado do bezerro pelo rabo. É, sim. Você tinha que sair conduzindo ele pelo rabo. Até que um dia ele tentou escapar e arrastou a mulher. Tinha uma mulher que tava tentando levá-lo. Segura, filha. E ele que arrastou a mulher contra sua vontade para a boca do inferno. Isso. Como se diz, quando eu estou entrando nessas cavernas, você vê que tem várias bocas, várias entradas, né? Você vê só a escuridão. Então uma dessas bocas era a boca do inferno. Entendeu? Também, né? Imagina alguém puxando você pelo rabo. É. E continuou correndo até a manhã seguinte. Ela saiu em quiosque para o seu próprio espanto e das pessoas vizinhas. Nós acreditamos em vez de tentar. Esse é o final. Se falou... Ele acreditar. Do que eu tentar foi mesmo. Não, não. Eu falo assim, tem coisas que é melhor não testar, né? Exatamente. Não tentas, né? Não tentas. Não vou tentar, não. Então achei bem interessante esses dois contos. Mas são muitos. São muitos contos. muito interessante. É incrível. É incrível que aconteceu esses feridos atrás aí. É. Ocorreram várias explorações, entendeu? Várias escavações, entendeu? Desde 1901, por exemplo, entendeu? Foi um ano que eles começaram a liberar as escavações. Aí conseguiram encontrar vários esqueletos de urso, boi, cabra, cavalo, ovelha, burro, ratos. Ah, mas eu imagino, porque aquelas ovelhinhas, principalmente ovelhas, né? Elas sobem tanto nessas colinas, nessas montanhas, né? Então... Mas, por decorrer dos anos, eles começaram a descobrir com essas escavações que tinham vindo, tinha vindo lá dentro. Ah. Das cavernas, entendeu? E... Pegaram várias espécies antigas também de moluscos. Entendeu? Inúmeras espécies de aves. Que legal. É, muito legal. E toda essa crença que foi encontrada foi introduzida em 1699. É super atual, gente. É super atual. Agora você quer uma... Uma paula na cabeça? Não, não precisa não. Ah, fala. As escavações encontraram evidências de habitação humana ocasional que remota ao nilítico, com ocupação mais regular sendo identificada a partir do século V. Cinco... Cinco não, desculpa. Perdão. Século X. Século X. No século X. Cinco... Foi encontrado cinco dentes humanos e o número de um macho dentro das cavernas. Número um de um macho. Então, mas eu acredito que é porque naquela época eles usavam aquilo ali como casa, né? Na época pré-histórica usava como casa também, né? Exato. Porque dá pra fazer uma casinha ali. Mas o povo primata morava em cavernas, né? Exato. Morava em cavernas. E ali... Vocês vão ver, gente. Aí mais pra frente vocês vão ver quando a gente vai lá dentro. Aí eles encontraram agulhas de osso, pente de osso. Olha que legal. Uma pedra celta. Entendeu? Que legal. Muito interessante. Entendeu? E outras explorações vieram ocorrendo em 1929, 1930, entendeu? E recuperaram muitos ossos de renas, camundongos, porcos, ratos. É, o camundongo é o rato. É, mas tem uma diferença pra eles. É, eu não consigo identificar. Eu também não. Lebres. Tu quer dizer o quê? Porque como eles encontraram no século X restos humanos, eles sobreviviam, eles se alimentavam desses animais. Verdade. Olha lá, gente. A gente já tá chegando aqui na entrada da primeira caverna. É. Essa foi a primeira. É, os ursos, os veados e os lobos são datados por volta de 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos antes de Cristo. Gente, que loucura isso. Entendeu? Uau. É, então tá tudo assim, as datas todas registradas com 6 mil e 400 anos antes de Cristo. Ah, legal. 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 Entendeu? Então, gente, agora aqui a gente já tá lá dentro. Olha lá, o Regi entrou. Estamos na primeira, né? É a primeira, eu sou a primeira. Eu só consegui entrar em uma. É, as outras estavam bem... Porque eu tava com criança, gente, não queria arriscar, né? É muito arriscado. É muito complicado tu, assim, enfiar com criança, né? Então, eu deixei o Reginaldo sair pra gravar e eu acabei ficando num cantinho ali morrendo de medo até aparecer uma abelha pra tocar a Manoela. E a Manoela tem pânico de abelha, de mosquito. Então, imagina, né? Então, vamos acompanhar aí que a gente pode mostrar entre as cavernas. Acompanhe. Vamos lá. Ô, gente, é... Eu lembrei aqui... Eu vou colocar no card do vídeo e na descrição do vídeo também, tá? Um vlog que foi gravado no parque de Balimolt, onde tem uma... As fadinhas. Aqui tem uma pequena... Uma pequena floresta de fadas. Então, eu vou colocar aí pra vocês. Pra quem não viu e quiser ter uma curiosidade pra ver como que... Por eles acreditarem tanto em fadas, em gnomos, em negócios, eles colocam nas próprias parques deles sempre um cantinho exclusivo pras fadas. Então, eu vou deixar aí no card pra vocês acompanharem, tá bom? Porque pra quem não viu... Calma, Manoela. Que vale muito a pena. E pra quem viu, pode ver novamente. Exatamente. 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 Sempre legal. Tá bom? Estou filmando, meu filho. Não precisa pedir, não. Cara... Olha, que ficou. Aqui... Quer que eu vá aí? Não. Nesse final aqui... Olha, que ficou. Ela chega num patamar que você vê só um buraco afundando. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Que grande. Nossa senhora. Olha ali, gente. Dizem que quem ficava aqui também muito era os vikens, né? Se escondia, né? Na época dos vikens. Quem me contou isso com uma amiga minha. Manoela, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não segura a mão do outro aí. Ai, gente. Você está escorregando, né? Tá. Vem. Gente, que medo. Ficamos um no final. Olha. Que loucura. Os caras se escondem aqui dentro. Olha que buraco. Muito legal. Não, não dá pra ver nada, né? Meu filme. Olha, gente. Olha que loucura. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ele está pingando. Pode beber água. Pode beber, filho. A água é nossa. Gente. Jesus sem poder. Cuidado, Valorianza. Pode beber água, mas você sai pulando com o alcabrito, não. Isso aqui é pra você se esconder, ó. Dá pra se esconder. Vai se seguindo. Você vai escondendo. Você vê que não tem fim, mano. Você vai se escondendo. Né? Os vikings escondiam, né? Tem mais fácil, velho. Olha aqui a imagem, gente. A gente vai pra outra, tá, gente? Que é várias. Uma ligadinha na outra. Vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma aqui. Essa é profunda. Essa é bem profunda. E vai ver o Ginaldo entrando pelo buraco. Vai lá, vai lá, vai lá. É uma garganta. É uma garganta. Aí ele chega ali na ponta ali. Diz a lenda que tem um... Bezerro. Aquele bezerro. Isso some. Que leva as pessoas pro inferno. Vendo? Vai te puxar por ali, ó. Vai... Aí você que vai de costas ser puxado pelo rabo. Deixa eu responder, não, viu? Cuidado, viu? Você fica querendo entrar nos buracos aí que você não sabe de que que é. Olha lá, gente. Mas é muito bonito, né? Ao mesmo tempo, assim, é uma... É uma coisa estranha, né? Bonita, né? Eu vejo... Não vejo nada estranho. Vejo uma natureza fantástica. Eu vejo que é um estranho bonito. Olha aí, gente, que lindo. Entrando. Sensacional isso aqui. Aqui é um pouco mais alta. E ela vai se aprofundando. O Reginaldo entrou em todas. Ele só não entrou em mais porque ele era muito grande e não cabia nos buracos, né? Eu não tinha equipamento próprio pra poder escalar, pra entrar fora, entendeu? Eu fiquei meio inseguro. É, porque se possa... Olha aqui, ó. Esse buraquinho aí dá pra entrar alguém, ó. De boa. Queria estar aí... Eu, pelo menos, dá. Queria estar aí com o Marcelo. Marcelo Bastos. Olha essas parentes. Nossa. Imagina. Ele ia apreciar bem isso. Imagina. Quanto mais se anda, mais cavernas se encontram. São entradas e saídas, entradas e saídas e nunca sabendo onde exatamente elas vão dar. Porque eu tô aqui numa reta, mas vocês podem ver que ela segue também por esse lado. Não tem como. É muito baixa. Só deitando mesmo no chão e se engatinhando. Olha. E aqui ela vai seguindo também. Essa eu tô na linha reta aqui dela. Entendeu? Aí eu viro à direita e eu desço do buraco. Entendeu? Estou, nesse momento, seguindo uma outra rota. Tentando alcançar uma outra caverna, uma outra entrada. São várias entradas, como vocês mesmos viram. A filmagem lá de baixo, no início do vídeo. Eu estou tentando alcançar outras. Então, o problema que a Ribancelha é brava. Outra entrada. Fabulosa. Gente, isso aqui é incrível. É incrível. Vamos lá. Vamos ver até onde conseguimos alcançar e que podemos descobrir. Olha isso. Cara, que loucura. Lado esquerdo. Olha isso aqui. A pessoa tem que subir. Lá para poder alcançar o outro buraco. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Essa é uma cara. Vem nessa direção e vai afunilando. Vai afunilando. Vai afunilando. Chegar ao final dela. Aí tem um buraco. Ela segue para baixo. Olha isso. Essa já tem que escalar. Entendeu? Essa tem que escalar para chegar lá no topo dela. É bem alta. Do opo dela. Como eu fiz o caminho contrário. Aquela primeira que nós sentamos no início do vídeo. Seria a primeira. Entendeu? Aí eu seria a segunda. segunda, só que eu fiz o caminho contrário, que eu deixei a Renata com as crianças lá na última e fiz o caminho contrário, por ser muito perigoso, eu preferi fazer isso, então aqui eu estou chegando, como dizia, segunda, mas para mim é a última, entendeu? Essa aqui é mais complicada, olha para vocês verem, ai, hum, essas plantas que queimam, pegando meu braço agora, olha, olha que garganta, olha que garganta essa, eu não vou subir, eu não, eu estou sem material próprio para escalar, para ver, olha isso aqui, maravilhoso, então gente, depois das gargantas profundas do Regis, então, eu acho que a gente merece um like, tá? Inscreva-se aí no canal, gente, quem ainda não se inscreveu, e... E comentem sobre a garganta profunda. O Reginaldo olha para uma caverna e fala, que garganta profunda, gente, eu estou me achando de rir aqui dos vídeos. Deixe o seu like e comentem, por favor. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, não sei se você concorda comigo, Regis. Diga. Esse foi um dos passeios que mais me deu medo. Foi um dos passeios mais perigosos que fizemos. A bundinha da Mano Lato, da preta. Não foi muito perigoso. É muito... Nossa, gente, é muito... Esse me deu medo. Entendeu? É... É muito estreito para andar, sabe? Ele não tem a trilha própria segura para você. Esse foi o que me deu mais medo. E olha que ultimamente estou fazendo, né? Uma vez por semana está rolando uma trilha, né? É. Uma vez por semana uma trilha garantida. Mas essa aí... Mas essa me deu medo, sim. Mas vale a pena, gente. Gente, vocês não acreditam. Tinha um cara aí com muleta. Fazendo a trilha de muleta. Aí você aí, com as duas perninhas maravilhosas, fala... Não vou andar no meio do marco. Foi uma ideia que eu tive hoje, depois daquela trilha que nós fizemos. É, hoje teve outra, gente. O que eu vou comprar para você é aquele stick. É uma bengala, né? Mas para você usar. É porque você não usa, velho. Você que é caindo lá. Mas eu não estava morrendo igual você. Gente. Nossa, gente. Vocês não acreditam. O Reginaldo, no reto, ia caindo. E você morrendo. Ah, mas isso aí eu já... Só de sair do carro e andar, eu já gastei todas as minhas calorias. Vou comprar uma bengala para você. Então, gente. Você acredita? Aí o cara estava lá andando, fazendo a trilha dele de muleta dele. Você percebeu nessa trilha o quanto tem de pessoas idosas? E os idosos também, gente. Idosos também. Tem vários. Muito legal. Apesar que eu acho que o idoso aqui, o irlandês, o idoso irlandês, eu acho ele muito agitado, sabe? Eu acho eles muito espertos. Eles... Você pode ver, às vezes o cara está andando de andador na rua, mas está dirigindo o seu próprio carro. É. É, tem isso. Aí no Brasil, não. Parou, não vou mais dirigir. Aqui, não. O cara sai do carro... O cara está falando do carro para o carro, tira o andador... E vai andando. Um dia eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como que é isso. Então, eu acho eles muito para frente, sabe? Eles são daquele tipo assim... Dependentes. Muito independente. Independente. Quando eles veem que não tem condição deles se cuidarem, eles mesmos procuram o asilo para se internar. Eles nem pedem para os filhos ajudar. Eles, independentemente, eles vão lá e pegam o dinheiro, alugam a casa deles, pagam o asilo e vão embora, sabe? Aquele casal de idosos que tem aquela Toyota vermelha, que eles andam a 5 km por hora na rodovia. Cara! E é incrível. Todos respeitam, né? Só ultrapassam eles quando é realmente seguro e vai. Mas eles andam 2 km por hora na Toyotinha vermelha deles. Até chegar em casa. É. Muito legal. É, muito legal o que você está falando agora, né? Porque quando você está passando por perto, vai, solta essa máquina, é homem! Não tem jeito. Depois que eu descobri que é um casal de muito velhinhos, muito idosos, eu prefiro subir a montanha. E você encontra eles lá no caminho. E rapidinho. Exato. E rapidinho, hein? Mas é incrível, é incrível. Eles são muito independentes. Eles são em tudo, em todo sentido. Bem diferente dos nossos. E o que é mais interessante, você às vezes, em certo horário, assim, por exemplo, final de tarde e tal, se você entra nos botecos, você encontra sempre um velhinho lá tomando um conhaque. Conhaque e Guinness. Vem eu, gente. É. É incrível. Mas aqui também tem muito velho, assim, muitos, muitos velhos. Muitos, muitos. É incrível, é incrível. É incrível, é incrível. E são bem fofinhas. Você fez amizade com cada um. Ah, eu adoro elas. Eu adoro elas. Elas têm paciência de conversar com a gente. São curiosos. Conversam. Eles querem saber o Brasil, como que é. Eles são bem curiosos. Assim, umas pessoas bem... Tem umas, assim, que eu tive prazer de conhecer aqui. Nossa, top de linha. As irlandesas mesmo, sabe? Aquela raiz mesmo. Da nata mesmo. É, muito legal. É. Aqui é tipo o Rei Leão. Você pega o Rei Leão. Aqui, ó. O Rei Leão e ofereça. O Fiote, o Rei Leão, ó. Esse é meu filho. Esse é meu filho. Vai, meu filho, liga. A minha Leoa. Eu sou isso. Fala, Manoela. Um dia você vai ser dona de tudo isso, Manoela. Você vai ser dona de tudo isso, Manoela. Tá vendo, Manoela? Lulô, vem cá. Chega aqui. Chega aqui, Lulô. É papai... Mamãe, eu acho que a gente quer dizer papai bem. Tá, eu vou te falar, Lulô. Tá vendo aqui, ó? Até aquele reino ali, ó. Na frente, tudo. Faz assim, Lulô, ó. Ali é tudo a mamãe. Mas tá vendo aquele canto lá no fundo? Um dia ainda vai ser seu. Mas aquele ali lá no fundo. Nunca vá lá, minha filha. Nunca. Porque lá é muito... É muito perigoso. Daquelas montanhas lá... Não se for. Boa. Boa. Tem que se divertir também. Não quer ser óbvio que você não... Eu vou aqui sentindo aqui na terra. Você não sabe? Tô aqui embaixo. Oi! Porque eu estou livre de todos os pecados que eu cometi. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um passeio tanto. O que você achou, Ré? Olha, fantástico. Sinceramente, fantástico. Sobe a câmera, por favor. Aí sim, aí. Fantástico. 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 Tantos anos morando aqui, tão próximo. E não conheciam dessa maravilha aqui. Só pela rodovia. Hoje, sonho realizado. Muito legal. E pra vocês também. Espero que gostem, que curtem o nosso passeio de hoje. Já deixa o like aí, gente. Já se inscreva no canal. Que a... A gente tá cansado. Tô bem cansada. Mas bora, bora. Tá? Beijo, meu povo. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Vamos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.